Cara, eu não te entendo. Eu arrumei toda a sua casa, você veio e me deu uma bronca. Agora eu quebrei a tua janela, você... você gostou? É sempre bom abrir brechas. Entra mais luz. Eu não entendo o que você fala, mas... eu gosto de ouvir. Você fica a imagem que existe em cada um desses cargos. Não é o mundo real que continua lá fora. É apenas uma ilusão. A verdade é uma outra coisa. De que verdade que você está falando? Da sua verdade. Da minha. Não conheço. A verdade que está dentro de você. A busca pessoal é intransferível. Só você pode descobrir. Opa! Olha a sopinha que a mamãe fez pra você. De ervilhas como você gosta. Não, vai comer sim, minha filha. Vai comer pra ficar fortinha. Ai, cara. Pra engordar. Pra engordar nada. Mamãe. O que que está acontecendo com a Estela, hein? Com a Estela? É. Ela não apareceu aqui o dia inteiro. É alguma coisa com a Bia? Com a Bia? Imagina. De onde é que você tirou essa ideia? Lá no hospital, ela já não estava bem. Você quer fazer o favor de me contar o que está acontecendo? Maru, eu estou entendendo. É pro... Dá licença. Dona Diná, tem visita pra senhora. Pode ir. Dona Josefa, pode vir. Entra, Josefa. Entra. Oi, Maru. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Dona Josefa. Oi, Diná. Que susto, hein? Que você deu no jeito. Tudo bem? Tá melhor? Boa tarde. E o Théo? Como é que está passando? Saúde, ele está melhor. É. Mas é pra falar dele justamente que eu vim te procurar, Diná. O Josefa, o doutor Mendonça disse que a Diná não pode se preocupar com nada, viu? Mamãe, será que dá pra senhora... O que é que está acontecendo com ele, Dona Josefa? Pode falar. A senhora não quer dar uma olhada onde está a... A Pathy. A Pathy. Ah, sim. Vou ver o que a cozinheira está fazendo. Ah, Maru, quer dar um beijinho que depois eu quero ver. Eu estou morrendo de saudades. Eu também. Tá. Diná, será que eu não sei nem por onde que eu vou começar? Já há muito tempo que eu queria ter essa conversa com você. Voltava coragem, Diná. Eu nunca te agradeci o que você fez pelo meu filho. Nem antes, nem agora. Imagina. O teu merece. Errei muito, sabe, Diná. Você sempre foi muito melhor pra ele do que eu. Sempre soube do que ele realmente precisava. A segurança de uma família. Que eu neguei a ele, né, Diná? Dona Josefa, eu não estou entendendo, senhora. A senhora sempre foi uma excelente mãe. Nós tivemos as nossas diferenças, mas isso já passou. Você pagou o tratamento dele. Eu não queria que ninguém soubesse disso. É. Mas foi um gesto muito digno. Porque eu vim te pedir, Diná. Exigiam muito de mim. Você sabe que eu sou muito orgulhosa, não é? Eu quero te pedir, quer dizer, eu vim te pedir. Pra você receber o meu filho de volta.